Tempo Liga o flat do celular aí Todo mundo ligando o flat do celular O fudo se tá liberado, hein Tempo E aí, de seguida Zota, vagabundo mesmo, é cachorro Então joga essa xereca, vem jogando devagar Senta de noite, senta de noite, senta de noite Abra perna de dia, 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 de dia Porque o Gui da Zéó, hoje vai te macetar Senta de noite, senta de noite Senta de noite, abra perna de dia Porque o Gui da Zéó, hoje vai te macetar Vai te, vai te macetar Vai te, vai te macetar Vai te macetar, piré Empurrando no tocho Topa o chão nesse cabelo Do jeitinho que tu gosta E ele soca, soca Toca, soca, soca E ele soca, 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 soca Isso é o bandido, que a menina gosta Isso é o bandido, que a menina gosta E aí, de seguida Zota, vagabundo mesmo, é cachorro Então joga essa xereca, vem jogando devagar Senta de noite, senta de noite Senta de noite, abra perna de dia De dia, de dia, de dia, de dia Porque o Gui da Zéó, hoje vai te macetar Senta de noite, senta de noite Senta de noite, abra perna de dia Porque o Gui da Zéó, hoje vai te macetar Bote, 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 macetar Bote, bote, macetar Bote, macetar, piré Empurrando no tocho Topa o chão nesse cabelo Do jeitinho que tu gosta E ele soca, soca Toca, soca, soca E ele soca, soca Soca, soca, soca Isso é o bandido, que a menina gosta Isso é o bandido, que a menina gosta E aí, DJ Gui da E aí, DJ Gui da Zéó Tá vagabundo mesmo, hein cachorro